Música Nas reportagens especiais desta semana você viu o evento em comemoração aos 10 anos do Bolsa Atleta e conheceu as obras do Circuito de Canoagem no Complexo Esportivo Deodoro no Rio de Janeiro, a pista de atletismo da Universidade Federal de Goiás, as obras do Centro Paralímpico Brasileiro em São Paulo e o novo prédio do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem. Vamos rever agora a reportagem sobre as obras do Circuito de Canoagem no Rio de Janeiro. Elas já estão quase concluídas. A obra foi considerada uma das mais complexas dos Jogos Olímpicos e já está 85% completa. Foram construídos dois canais, um de 200 metros para treinamento, que termina numa grande piscina, e o outro com 250 metros para as provas olímpicas. São mais de 25 mil metros cúbicos de água, o que equivale a sete piscinas olímpicas. A água se movimenta em um circuito fechado com a ajuda de bombas. Somando outras oito instalações esportivas, que também ficam na região de Deodoro, o governo federal investiu mais de 640 milhões de reais. A ideia é que o Circuito de Canoagem faça parte de um espaço público, o Parque Radical, e se torne o segundo maior da cidade. Para antecipar o legado, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta terça-feira que a piscina será aberta à população ainda este ano, logo após a realização do evento teste previsto para final de novembro. Pode vir idoso para fazer caminhada, pode vir crianças para poder brincar com seus brinquedos, porque hoje em dia, se tem um parque, você pode deixar eles à vontade. O local é vizinho de dez bairros da Zona Oeste e três municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu vou gostar e creio que eles também, mas não só a gente, todo mundo, né? Porque é o único lazer que a gente tem para se divertir, para ficar com a família, entendeu? Vai ser a melhor coisa do parque daqui. A melhor coisa, pô, uns calosão desses, uma piscina desses tamanhos, quem fala um que não vai querer estar aqui? A grande vocação de Deodoro é essa, é ser um local de lazer para uma população que necessita muito disso e um grande celeiro dos futuros atletas brasileiros. A própria comunidade já tem fornecido, no caso do Pentáforo, de algumas modalidades que já funcionam em Deodoro, tem fornecido toda a base do esporte brasileiro para essas modalidades. Agora vamos rever o evento onde a presidenta Dilma Rousseff celebrou os dez anos do Bolsa Atleta, maior programa de patrocínio esportivo, individual e direto do mundo. A presidenta recepcionou as delegações brasileiras que participaram dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos realizados em Toronto, no Canadá. O Bolsa Atleta completa dez anos, eu estou completando dez anos junto com o Bolsa Atleta, que eu peguei o Bolsa Atleta desde quando fundou em 2005, então ele fez um papel fundamental na minha vida, de eu estar me mantendo no esporte, me incluindo mesmo na sociedade. Antigamente a gente não tinha no país uma política que você conseguia viver do esporte, hoje graças ao governo a gente está conseguindo viver do esporte, se manter no esporte e treinando em alto rendimento. Sem dúvida, ela foi um instrumento que mudou a história do Brasil, a história do esporte, tanto paralímpico quanto olímpico dentro do Brasil. Hoje em dia, com o Bolsa Apódio, que a gente evoluiu, eu posso investir mesmo na minha carreira, para viajar, para fazer intercâmbios, então ela é muito importante para muitos atletas no Brasil. Temos aqui não apenas campeões, não apenas ídolos, nós temos aqui histórias inspiradoras, de pessoas que mudaram o rumo de suas vidas por intermédio do esporte. Mas há uma mão amiga lhes amparando nesses últimos anos, e esta mão amiga vem do governo, vem da senhora presidente da república, porque hoje o governo brasileiro é o grande e maior parceiro do esporte nacional. Nós vamos continuar investindo de forma determinada, consistente, no esporte nacional. Vamos continuar aprimorando o Bolsa Atleta, o Brasil Medalhas, o Bolsa Apódio. Então, hoje aqui, sendo prestigiado pela presidente da república, acho que é uma coisa emocionante para qualquer um, para qualquer cidadão brasileiro, principalmente nós, atletas. O Bolsa com 10 anos, agora a gente pode olhar para eles, para esses resultados, pode olhar para o programa em si e falar, olha, deu certo, funcionou. Porque nós temos toda uma geração de atletas já, que foi formado dentro do Bolsa. É o maior programa de apoio individual do mundo, e os resultados estão aparecendo, os resultados do Parapan, do Pan-Americano, e certamente ano que vem, nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Eu acho que o balanço é o melhor possível. Eu espero que o meu bisneto esteja acompanhando pela TV, ou em algum lugar, a comemoração de 100 anos do Bolsa Atleta. Para mim foi uma honra poder estar presente ali com ela, foi uma honra poder ter falado para todo mundo aqui, para todos os atletas. E eu tenho certeza que ano que vem vai ser uma baita de uma Olimpíada, vai ser um grande divisor de águas para o esporte nacional. A gente vai trazer um pouco também aquela coisa dos Jogos Olímpicos para perto do nosso povo. É muito bom, gratificante. A gente trabalha bastante para dar uma alegria para o Brasil, para a população toda. Todos se alegram junto com a gente. E aí a gente recebe uma homenagem da presidente, que é muito bom, muito gratificante, uma honra mesmo. A pista de atletismo da Universidade Federal de Goiás é a 15ª a integrar a rede nacional de treinamento que está sendo estruturada pelo governo federal em todo o país. O local contou com investimento de 8,6 milhões de reais do Ministério do Esporte para as obras de reforma. Eu tenho vontade de ir para o Mundial. O meu sonho é ir para as Olimpíadas. Essa pista para a Federação Goiânia de Atletismo, para a Comunidade Atlética de Goiás, ela tem uma importância que a gente dificilmente é capaz de mensurar. As grandes competições são realizadas nesse piso. Se ele já treinar nesse piso, ele já vai estar adaptado para o piso e vai ter uma performance provavelmente melhor na hora das competições. Ele vai estar adaptado para isso. No treinamento, a gente percebe que esse piso, por ser emborrachado, ele tem a capacidade de acumular energia elástica e transmitir essa energia de volta para o atleta. Nossa expectativa é que nós iremos receber em torno de 200 a 300 estudantes por semestre em projetos de formação de atletismo e em eventos de competição de atletismo aqui na pista. A gente consegue mostrar para eles como é o atletismo, coisa que a gente não conseguia fazer antes com a estrutura que a gente tinha. Tem um interesse maior na formação de profissionais direcionados à prática do atletismo, a formar atletas. Então, a gente tem quem possa estar trabalhando futuramente com o atletismo, coisa que a gente não tinha esse interesse antes dessa pista. Nós queremos levar isso para todo o Brasil e as universidades são parceiras, porque elas nos permitem não só a concretização da obra, mas a manutenção, a gestão deles. E a Universidade Federal aqui de Goiás é um exemplo de gestão, tem demonstrado capacidade aí e tem sido fundamental para que a gente estabeleça aí no país a massificação da prática esportiva. A satisfação de trabalhar com essas crianças não é só o alto rendimento, é a parte social que o projeto faz também. Significa uma possibilidade de prática esportiva de uma maneira geral para a comunidade interna, externa. É um marco. Nós temos a Faculdade de Educação Física antes dessa pista e depois dessa pista. A gente tem a esperança e a certeza de que a gente vai fazer uma parceria com a Universidade e a gente vai produzir aqui novos campeões. Os atletas de modalidades paralímpicas serão beneficiados com a construção do Centro Paralímpico Brasileiro em São Paulo. A instalação será o principal centro de excelência do Brasil e da América Latina para os esportes paralímpicos. Márcia mostra com orgulho a medalha que ganhou este ano nos Jogos Parapanamericanos de Toronto. A paranaense fez parte da delegação brasileira e teve o melhor desempenho no halterofilismo na história dos Jogos. Ela fez questão de conferir o andamento das obras do Centro Paralímpico Brasileiro, que já saiu quase todo do papel e vai servir para o treinamento de atletas para os Jogos Rio 2016. Esse é o sonho de todas as modalidades, é ter um centro de treinamento, é ter um lugar completo para você treinar, sem precisar ficar carregando material, carregando equipamento. Esse centro aqui era o nosso sonho, entendeu? E que agora está se tornando realidade. 97% das obras aqui do centro já estão concluídas, ou seja, tudo isso que lembra canteiro de obras é coisa do passado. O que importa mesmo é esse cenário aqui, onde os atletas vão se preparar para os Jogos Paralímpicos do ano que vem. A estrutura vai abrigar a prática de 15 modalidades paralímpicas. A construção começou em dezembro de 2013. Os investimentos são do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Quase 265 milhões destinados às obras. 145 milhões do governo federal e 120 milhões do governo estadual. Outros 24 milhões serão destinados para a compra de equipamentos. 20 milhões de recursos federais e 4 milhões estaduais. Nós nunca tivemos uma geração tão forte de atletas, nós nunca tivemos tanto apoio, nós nunca tivemos oportunidade de ter uma Paralimpíada em nosso país como a gente vai ter ano que vem. E esse centro vem para coroar, né? E esse é um centro que fica. Os Jogos vêm, os Jogos vão passar. Mas esse centro vai ficar. Isso aqui se pretende perene. Se pretende permanente para que atletas que vão para o Rio, que vão para Tóquio, e atletas que não vão para uma Paralimpíada, atletas que vão aqui se desenvolver, conhecer as modalidades, se espelhar nos grandes ídolos. Então, a gente está na melhor fase até agora. Esse centro certamente vai propiciar fases ainda melhores no futuro. O nadador Daniel Dias voltou com nada mais, nada menos que oito medalhas de ouro dos Jogos de Toronto. Já acostumado com vitórias, acredita que o centro vai ajudar principalmente a nova geração de atletas. O que a gente precisa no esporte é investir na base, é investir nessa molecada que está começando. Que pode ser que tenha um moleque ou outro que venha a surpreender no próximo ano, mas a gente sabe que não acaba em 2016. 2016 é apenas mais uma Paralimpíada. É claro que é o grande objetivo, que é em casa, mas tem 2020, 2024. A instalação é dividida em cinco setores. Tem quadras, ginásios, parque aquático, pista de atletismo e centro de pesquisa. Tudo com acessibilidade garantida. Esses cinco grandes níveis, eles são todos eles interligados internamente através de rampas acessíveis, atendendo a norma, e elevadores também que interligam todas elas. Além disso, a gente tem uma rua externa que permite o acesso para todos esses cinco níveis. Você ter um lugar para treinar e reunir o grupo que provavelmente irá representar o país na Paralimpíada do próximo ano é algo muito bom para que a gente possa realmente, a gente tem uma grande opção de ficar em quinto lugar no quadro de medalhas. A gente sabe que não vai ser fácil, mas o centro veio somar muito a isso e a gente acredita que com esse centro as coisas podem ser possíveis. Para encerrar, vamos ver a reportagem sobre o novo prédio do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem que recebeu um investimento total de 134 milhões de reais. O professor Francisco Radler apresenta as instalações e algumas atividades do local. A grande preocupação do sistema, tanto do Comitê Olímpico Internacional quanto da Agência Mundial de Controle de Dopagem é evitar a possibilidade de alguma interferência no processo de análise que pudesse fraudar o sistema. Então, para isso, a amostra, quando chega ao laboratório, ela é recebida na nossa recepção e internalizada no laboratório. A partir dali, ela passa a ser responsabilidade do laboratório. Essas amostras, então, são trazidas por um funcionário do laboratório e esse funcionário, então, passa essas amostras para o que nós chamamos aqui, o setor de recepção. Esse setor é ainda mais restrito do que todo o laboratório, porque a amostra que chega aqui, apenas com o código, não há o nome do atleta, apenas com o código do atleta que deu a amostra, ele aqui dentro passa a ter um código interno do laboratório. Então, elas sendo codificadas nesse setor, então, cujo acesso é restrito, não é isso? Elas são transferidas para essa região já com o código interno do laboratório e aqui faz-se o que nós chamamos dos primeiros ensaios. Então, nós fazemos a determinação de pH e densidade e fazemos a operação chamada de aliquotagem, em que você separa a sua amostra em porções e cada uma dessas porções, que nós chamamos de alíquotas, será, então, submetida a um processo de análise específico. Porque o problema que você tem que ver é que são mais de 500 substâncias que têm que ser mapeadas. E nós temos um processo só que seja capaz de observar com a mesma qualidade todas elas, então, para isso, você divide no que nós chamamos de procedimento de triagem. Então, agora nós vamos para o laboratório de preparação de amostras, onde você tem que fazer, vamos dizer assim, uma adaptação da amostra para ela poder ser analisada nos equipamentos. O que, de novo, é preciso reconhecer é que você está analisando, no caso, por exemplo, para a gente ilustrar, urina. A urina, ela contém tudo aquilo que o seu organismo está excretando, está se livrando desse material. O que faz com que as substâncias que você está procurando sejam uma em bilhões de moléculas. Então, para você poder enxergar isso aí, você precisa fazer uma série de tratamentos para tentar, primeiro, concentrar aquela molécula sua de interesse nesse material. O que a UADA, a Agência Mundial Antidropagem, faz, ela acredita todos os laboratórios, no mesmo patamar, para um certo número de procedimentos. Mas ela mesmo exige que os laboratórios estejam continuamente investindo em pesquisa. Então, com isso, alguns laboratórios que estão investindo em certas pesquisas começam a desenvolver novos métodos de análise. Esses métodos são desenvolvidos, demonstra-se que são eficazes, e aí depois leva um certo tempo para esse método ser apropriado pelos demais laboratórios. O que o Comitê Olímpico Internacional faz nos Jogos Olímpicos? Ele pega todas essas iniciativas que ainda não foram disseminadas e quer que o laboratório olímpico já esteja fazendo elas durante os Jogos. Então, nós já sabemos que pelo menos uns cinco procedimentos que não são feitos rotineiramente por todos os laboratórios terão que ser implementados no nosso, para os Jogos Olímpicos. Então, uma vez terminada a análise, eu diria que a parte experimental do processo de análise terminou e agora você tem que interpretar os resultados que saíram do sistema. O resultado sai de forma eletrônica e você, das duas, ou você pode fazer a análise diretamente no computador, na tela do computador, ou em alguns casos a gente acha mais prático imprimir isso tudo e analisar impresso. Provavelmente, para os Jogos Olímpicos, nós teremos tudo, como a gente diz, sem papel. Quer dizer, vai ser tudo informatizado, feito no computador, por um sistema integrado de monitoramento desse resultado. Antes dos Jogos e depois dos Jogos, o LBCD funciona na metade do prédio e a universidade funciona no resto. Durante os Jogos, todo o prédio passa a ser o Laboratório Olímpico, porque o que a gente tem que lembrar é que a rotina dos Jogos é, no mínimo, 10 vezes maior do que a rotina no alto laboratório. Então, não há nenhum laboratório no mundo que consiga fazer os Jogos Olímpicos na sua sede normal de funcionamento. Ela precisa de uma sede especial. Então, na nossa concepção, essa sede especial, ela é simplesmente a expansão do já existente e depois ela volta para a sua atividade normal. Com isso, 100% do investimento que foi feito nos Jogos Olímpicos permanecerá na UFRJ e permanecerá para o país. Então, poder realmente ter esse investimento enorme num aprimoramento da qualidade da química que a UFRJ poderá fazer vai ter um benefício permanente para o país também. A UFRJ poderá ter um benefício permanecerá na UFRJ poderá ter um benefício permanecerá na UFRJ.